Ei, 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 ei É a nova geração Ei, tá gravando, já era? Tá putaria E aí, DG? Olha essas vinyas que eu tô na sua frente aí, tá vendo? Aponta pra elas, mano Cutuca ela aí, cutuca ela aí Assim que eu olhar to pula assim pra ela, assim, ó Eu vou chamar tu de gostosa Pra tu jogar na minha cara Vou chamar tu de gostosa pra tu jogar na minha cara Ultimamente não tô perdendo ninguém, sabe o que é de que? Nas gordinhas é vara, nas magrinhas é vara, nas solteiras é vara Vara, vara, nas piranha é vara, nas cachorras é vara Nas putó é vara, porra, é vara Quando ela passa no baile geral chama de gostosa Quando ela passa no baile geral chama de gostosa Que cara é gostosa, que cara é gostosa Ela passa se esferdando a bucetar com os malocas Ela passa se esferdando a bucetar com os malocas E a loirinha, gostosa, e as morenas, gostosa Ela passa se esferdando a bucetar com os malocas Vai com você, só pau, piretial E aí piranha, vai, hoje eu vou te dar moral E aí piranha, vai, hoje eu vou te dar moral Mas com você, só pau, pau, piretial E você, só pau, pau, piretial Piretial E aí É nova geração E aí, tá gravando? Já era? Tá putaria E aí, DG Olha essas vina aí que tá na sua frente, tá vendo? Aponta pra elas, mano Eu vou chamar tu de gostosa pra tu jogar na minha cara Vou chamar tu de gostosa pra tu jogar na minha cara Ultimamente eu não tô perdendo ninguém Sabe o que é de que? Nas gordinhas é vara Nas magrinhas é vara Nas solteiras é vara Vara, vara Nas piranha é vara Nas cachorras, vara Nas curvares é vara, porra, é vara Quando ela passa no baile, geral chama de gostosa Quando ela passa no baile, geral chama de gostosa Quem que ela é? Gostosa Quem que ela é? Gostosa Ela passa se esfregando a bucetinha, pus maloca E a loirinha, gostosa E as morenas, gostosa Ela passa se esfregando a bucetinha, pus maloca Mas com você, só pau Pau do piretial E aí piranha, vai Hoje eu vou te dar moral E aí piranha, vai Hoje eu vou te dar moral Mas com você, só pau Pau do piretial E você, só pau Pau do piretial Pau do piretial Essa se toca na favela, geral já sabe É mais uma do DG Moleque bravo Cada um fora Pra mim você é o mais pica Atenado 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 Atenado